Boas malta, sejam bem-vindos a mais um vídeo. Hoje temos aqui o 7x com FUT23 moedas para vocês comprarem da forma mais confortável possível. Aqui em cima vocês escolhem a vossa plataforma e à direita a forma como querem que as moedas sejam entregues. Aqui à esquerda vocês veem o montante de moedas que desejam e à direita clicam em comprar. E no código de desconto já sabem, é DE como sempre foi, clicam em uso para dar 5% de desconto. Embaixo vão escolher a vossa forma de pagamento e aqui em pagamento seguro terminam a vossa compra e as vossas moedas serão entregues. O link está na descrição, código DE, não se esqueçam e o 7x aqui para vocês. Gabriel, como é que é? Achas que o Park... Ah, o Park Jisung. É uma boa carta. Olha, o Likap curiosamente jogou com ele no qualificador. Boas malibu, como é que é? Espero que daqui a duas semanas já tenhas um novo badge para mim. Tenho que resolver isso, meu. Tenho que resolver isso. Se calhar um emote com duas copas do mundo. Ou então uma copa do mundo daquelas e um dois ao lado. Olha, se calhar sim. Se calhar sim. Olha, é isso mesmo. É isso mesmo. Um doisinho ao lado, não é? A simbolizar os dois anos. Acho que seria justo, não é? Não faço esses packs. Olha, eu acho que vocês deveriam fazer estes packs, nem que seja para guardar para os Totties, ok? Deveriam fazer. Bora lá, queremos walkouts. Queremos coisinhas, meu. Bora lá, bora lá, bora lá. Bora, 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 bora. Este é mesmo a última shareplay. Tu, Easy Club, cagaste-te mesmo? Os Totties supostamente vêm dia 20, dia 10, amanhã começam as votações. Até agora temos os nomeados já. Também podemos dar uma olhadinha daqui a pouco nos nomeados. Acho que é um conteúdo interessante, vermos isso juntos também. Podemos ir dar uma olhadinha, não é? Francês, extremo-direito. Dembélé! Olha aí, o homem. Aí. Começam amanhã, Gui, as votações. Hoje saíram os nomeados, ok? Saíram os nomeados hoje. O homem do golo ontem, é verdade. E o Ferrando Torres levou vermelho, meu. Eu não vi o lance. Como é que ele leva vermelho? Foi duplo amarelo? Foi o quê? Mas é difícil sair coisas neste P.E.K., hein? Pancadaria! MMA! Aí é bem. A sério? Foi wrestling? UFC com o Savi? Foda-se. Rua Neves! O Wolves está tão mal este ano, malta. O que é que se passa com o Wolves? Digam-me lá. Eu não vejo jogos do Wolves. O que é que se passa com o Wolves? Porquê é que o Wolves está numa situação de degredo autêntico? O que é que se passa? Espanhol, guarda-redes. Unai e Simone. Puxou os cabelos ao Saviq? A sério? Lopetegui e Efect? Aí é bem. Saiu de lá o Bruno Laje, ponto. A sério? Com ofertas do Alisson, top? What? O que é que se passa com o Wolves? Boa tarde. Não percebo. O CR7 não está nos votos para a equipa do ano. Ele em 2021 e 2022 fez uma época bastante boa. Olha, Rafa da Best. Primeiramente, os Totties é apenas sobre o ano 2022. Primeiramente. E vamos ser sinceros que o ano 2022 para ele não foi incrível, ok? Culpa do United. Culpa do United, na minha opinião, mas não foi incrível. É o que é. É o que é. Então, porque o Félix está lá? Pá, não sei. Não sei. Eu estou só a constatar um facto. Não estou a justificar isso com o Félix. Maltinha, não se esqueçam de utilizar o primeiro link da descrição do canal da Instant Gaming. Se quiserem os melhores preços e descontos do mercado, é lá mesmo. Seja para jogos, FIFA Points ou PSN Cards, vocês vão achar os melhores preços. Muito obrigado. Só não dou os pegs porque acho que a promo não está muito boa. Na boa, Nuno. A gente abre nos Totties, meu. Vai bater à mesma, mano? Nos Totties, nos Totties pode sair das melhores cartas do jogo, meu. Não há mal nenhum de guardar. Tens quantos pegs para os Totties? Há 80 em cada conta, ó Kiko. Mas são 80 pegs muito bons. Só guardei mesmo o creme da la creme, estás a ver? Rafa da Lions merece o Tottie, Alta Rei. Olha, o Rafa Leão não vai ter Tottie, mas vai ter Honorable Mention, certamente. É uma carta muito interessante. Olha, eu joguei com a carta dele, Phenoms, e gostei muito, meu. Drop it down. Shake your body like a belly dance. Primeira participação no chat, estamos juntos. Para mim é Vini ou Rafa Leão? Sei lá, eu gosto do Vini, mas... Não sei se... Não sei se... Não sei. Muito sinceramente, até se... Não sei, olha, digo já. Os dias. Não é sempre de raids, não é? Mas é pegs, é raids, é goals, é... É um pouco tudo. Team of the week, 83 menos. É o Windass. Tem o Windo e tem o Windass. 80. Overall. Ah, opa. Será que o... Digam aí no chat, malta, sem clubismos. Haaland! Vá, Miei! Haaland! No 80+, opa, good for, good for. Haaland! Imov the week, mas é 83 menos. Ah, mano. Australiano. Que merda! Sabia, não? Imagina, temos que dar tempo. Tempo ao tempo. Ai, se eu tivesse PS5, íamos tirar isso a limpo. Já tirámos, meu! Oi, Ziclab. Eu não te bati uma vez o ano no FIFA 21 ou no 22 ou o que é que foi. Quando, na altura que eu estava a fazer mais amigáveis. Não? Ah, mentira. Como não? Eu acho que já te bati uma vez. Sim, porque tu jogas muito bem. Eu sou crack, mano. O Tuga só estava lá ontem a fazer as reações. Quem estava a controlar o comando em share player é eu, pá. Hum, será? 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 Sexy. Hoje vou sacar aqui em 20 packs destes. Eu vou sacar. Olha, este é o walkout. Uau, vamos! Modric! Caraças! Eu disse que ia sacar um walkout, meu. E viram? Foi para a direita. Foi no feeling este. Foi para a direita. Não estava aí para a esquerda, a câmera. Liga de novo. Vibe não é pouco. Olha um Darwin, não é? Aquela linda assim não é pela depressão. Walkout no primeiro. Espanhol. Laporte. Simples. 86 do overall, Laportezinho aqui. Já no primeiro pack, 80 a mais. Queremos é promos, não é? É verdade. Nem pisco, mano. É mentira, óbvio, não é? Até o nariz dele. Olha, a única coisa que cresce é o nariz, mano. Das mentiras. Walkout! Pelga! Lukaku! Mano, foi doloroso ver o Lukaku naqueles últimos minutos do último jogo da World Cup, mano. Ele não conseguia acertar na baliza nem Cavaca Tussa, mano. Nem Cavaca Tussa o homem acertava na baliza. Bora, faltam cinco packs, meu. Cinco packs. Brilhou. Português. Rafa! Vamos. Falta. Eu aposto que dava para meter uma mini em cima da cabeça do Rafa e aquilo segurava-se bem. Juro. Olhem lá, velho. Dava para meter uma mini em cima da cabeça do Rafa e nem balançava, meu. Tchau, tchau. 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 Legenda por Sônia Ruberti